Se Fosse Pra Falar Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo Imaculado Eita glória! Esse hino da Maglês Cristina diz Se for pra falar de um grande amor Vamos falar do Cordeiro Santo É Jesus, Cordeiro Santo, glória Pai de Senhor, minha preta Pai de Senhor, meu pastor Tô feliz, você tá feliz? Muito É, amanhecer o dia glorificando o Senhor Tem coisa melhor? Então um bom dia bem especial Nessa terça-feira Que o nosso Senhor Jesus Cristo Permaneça nas nossas vidas No nosso coração Porque sem Ele nós não somos nada Porque o Cordeiro Santo é que nos dá força Que essa terça-feira seja tão somente guiada Controlada Na direção do Espírito Santo de Deus E quando nós deixamos o nosso Deus Da direção Tudo vai bem Você pode estar passando por uma prova Você pode estar agora no fundo do poço Mas quando você clama a Jesus Você chega Rapidinho O seu escape chega E você diz Glória Seja dada ao Senhor Porque Ele Está conosco Então um bom dia Bem especial, pastor Amém Glória a Deus Aleluia Se nós crentes Queremos cumprimentar com a paz do Senhor A todos E dizer que se nós crentes Fomos imaginar Na grande loucura de amor de Deus Meu Deus Olha aqui o que está dizendo em Romanos 8 Versículo 6 Porque a inclinação da carne É a morte Mas a inclinação do Espírito É vida e paz Então o que prevalece é a vida Vida e paz É a vida com Jesus Sem Jesus você não tem paz Verdade Aleluia Amados e queridos de Deus Nós estamos vivendo uma época de muita apostasia Verdade Apostasia é a rejeição de Deus É quando a pessoa rejeita Deus E você sabe que a Bíblia fala sobre isso Que nos últimos tempos Muitos apostatarão da fé Né E nós estamos vivendo isso E isso é algo muito perigoso Para a vida do crente Apostasia ela significa rejeitar a Deus Quando uma pessoa conhece Jesus E depois se afasta Decidindo rejeitá-lo Isso realmente é algo terrível Porque apostasia é uma coisa muito séria Sabe por quê? Porque a pessoa conhece a verdade Mas decide acreditar na mentira Veja bem No antigo testamento Os israelitas muitas vezes Cometeram apostasia Eles deixaram de adorar a Deus Para adorar ídolos E receber um castigo tremendo de Deus No início da igreja Surgiram movimentos Afastando pessoas da verdade A verdade que é Jesus Cristo Ainda hoje precisamos ter cuidado com movimentos Que promovem apostasia Vamos ver aqui o que diz Segundo a Tessalonicenses Capítulo 2 Versículos 3 e 4 Não deixe que ninguém os engane Não deixe que ninguém os engane de modo algum Antes daquele dia virá apostasia E então será revelado o homem do pecado O filho da perdição Está vendo? Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Chama Deus ou é objeto da adoração Chegando até a sentar-se no santuário de Deus Proclamando que ele mesmo é Deus Você percebeu que nos últimos anos agora Você vê muitos homens escrevendo livros Dando palestras Pregando você pode vencer É você que descende Ensinando as pessoas a autoajuda Eles mesmo ajudando a eles próprios E esquecendo que a ajuda vem do alto O homem quando ele se autodenomina o todo poderoso Que é capaz de conquistar seus sonhos Alcançar seus objetivos Ele está já fadado ao fracasso Veja que a palavra de Deus vai nos dizer Que não é do homem ser digno de guiar seus passos Seus caminhos Mas a Deus pertence o seu destino Lucas capítulo 8 versículo 13 Veja o que diz As que caíram sobre as pedras São os que recebem a palavra com alegria Quando ouvem Mas não tem raiz Creio durante algum tempo Mas desiste na hora da aprovação Aqui estava falando sobre o semeador A parábola de Jesus Cristo Dizendo quando a semente é lançada nas pedras Pode até parecer bonito aquele lançamento Mas não vai prosperar Porque foi lançado sobre as pedras Não foi lançado em uma terra fértil Está falando do coração O coração de pedra Recebe a palavra naquele momento Se emociona Mas logo quando chega a aprovação Vai tudo embora É verdade? É verdade Agora o coração que absorve a palavra Que vive a palavra Aí é diferente Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 2 versículo 1 Por isso é preciso que prestemos maior atenção Ao que temos ouvido Para que jamais nos desviemos Prestar atenção no que tem ouvido da palavra Para não se desviar Não se afastar de Deus Porque nos tempos modernos agora Com essa disseminação da internet Com essa possibilidade da internet Ter dado voz a todas as pessoas Surgiram muitos falsos profetas Muitos enganadores E com eles também Os que ensinam apostasia Com eles também Os que dizem que Deus não é existente E algumas pessoas deixam de crer na Bíblia Na palavra de Deus Para acreditar num homem Você imagine Uma pessoa acreditar num homem Recentemente no Brasil Um homem tido como filósofo Muito sábio Decepcionou a nação inteira Com o comportamento dele na vida íntima Você veja que Ele falava de algo Como se ele fosse Uma sumidade Uma celebridade Com um caráter Libado E não era nada disso Porque um homem é decepção Nós temos que olhar para Jesus E viver para Jesus Veja Jeremias capítulo 2 Versículos 11 e 12 Alguma nação já trocou os seus deuses? Presta atenção E eles nem sequer são deuses Mas o meu povo trocou a sua glória Por deuses inúteis Espantam-se diante disso Ó céus Ficam horrorizados E abismados Diz o Senhor Aqui Deus estava dizendo assim Vocês já viram Alguma nação Trocar o Deus dele? Os que acreditam em Baal Trocar Baal Os que acreditam em Dagom Trocar Dagom Os que acreditam em Azera Não Não Por isso que a palavra de Deus Vai dizer que os filhos das trevas São mais prudentes Do que os filhos da luz Porque o crente Às vezes aceita Jesus Vive para Jesus E depois apostata da fé Abandona o Senhor E a palavra vai dizer Que os que abandonam o Senhor Terão seus nomes escritos no chão Para ser pisado pelos homens Aqui Deus está dizendo Vocês já viram alguma nação Trocar seus deuses? Então por que vocês me trocam? Eu que sou tão bom para vocês Eu que os abençoo De uma maneira tão tremenda Era isso que Deus estava dizendo Por que vocês apostatam? Veja aqui 1 Timóteo capítulo 3 Versículos 1, 2 e 3 O Espírito diz Claramente que nos Últimos tempos Alguns abandonarão a fé E seguirão espíritos enganadores E doutrinas de demônios Tais ensinamentos Vêm do homem Preste atenção Hipócritas e mentirosos Que tem a consciência Cautorizada E proíbe o casamento E o consumo De alimento Que Deus criou Para serem recebidos Com ação de graça Pelos que crê E conhece A verdade Você está vendo isso Acontecer nos nossos dias Verdade Por isso que nós estamos Vivendo nos últimos tempos Quantos mentirosos Enganadores Estão levando o povo Apostatado a fé Irmãos Eu fico assim Querendo entender Como é que uma pessoa Que é crente Que conhece a palavra Que viveu a alegria Os milagres de Deus As maravilhas de Deus Deixa Deus Para acreditar Num homem Muitas vezes Corrupto Adulto Mentiroso Cheio de demônio Se deixa enganar Por essas pessoas Que não tem Deus Porque falar a verdade É muito fácil Conhecer uma pessoa Que não tem Deus Porque ela não tem poder Nas palavras O poder dela É de convencimento Aqueles que são incrédulos A palavra de Deus Diz em 2 Coríntios 4 4 O Deus desse século Segou-lhe os olhos Para que não vejam A glória de Deus Resplandecida Em Jesus Cristo Nosso Senhor Aí tem gente Que diz Não, Deus não existe Não E o cão Existe Olha Você não acredita Em Deus Vai acreditar no cão Você tem que acreditar Em Deus E no inimigo também Porque ele existe também Ele é um anjo rebelde Que tornou-se demônio Quando você crê Que Jesus Cristo Veio para nos resgatar Veio para nos salvar Então você terá paz Com Deus E com os homens Veja aqui Hebreus capítulo 6 Versículos 4, 5 e 6 Ora Para aqueles que uma vez Foram iluminados Provarão o dom celestial Tornaram-se participantes Do Espírito Santo Experimentaram a bondade Da palavra de Deus E os poderes da era Que arde vir Mas caíram E impossível que seja Reconduzido ao arrependimento Pois para si mesmo Estão crucificando de novo O Filho de Deus Sujeitando a desonra pública A palavra de Deus está dizendo Que quando a pessoa apostata da fé Fica difícil o retorno Fica difícil o retorno É mais difícil realmente Eu passei por isso Conheço de perto isso A palavra de Deus vai dizer Que o espírito imundo Que saiu do coração do homem Anda por caminhos áridos Volta e acha a casa vazia O Espírito Santo O Espírito Santo já deixou ele Então ele entra Com mais sete espíritos Piores do que ele Aleluia E o estado daquele homem Passa a ser pior do que antes Verdade E todo mundo que é afastado Todo mundo que se distanciou de Deus Sabe que isso é uma verdade É uma realidade A verdade qual é pastor A verdade é que Quando a pessoa se afasta Ela fica Mais rebelde Comete pecados Que não comete antes E com o coração mais endurecido O coração fica mais duro Só volta quando Jesus Pega mesmo pela Então a nossa oração Vai ser para que? Para que a gente realmente tenha fé E olha Sem falar Que muitas pessoas Saem das igrejas Exatamente por causa Dos pastores Que não sabem pastorear Pastores sem sabedoria Pastores sem conhecimento bíblico Pastores sem amor Pastores que rogam para si O poder que eles não tem É uma verdade 1 João capítulo 2 Versículos 24 e 25 Quanto a você Escudem para que Aquilo que ouviram Desde o princípio Permaneça em vocês Se os que ouviram Desde o princípio Permanecer em vocês Vocês também Permanecerão No Filho e no Pai E esta é a promessa Que eles nos fez A vida eterna Essa é a promessa Que Jesus nos fez A vida eterna Aleluia Vamos orar irmãos Louvado seja o nome do Senhor Vamos orar para que Deus Nos guarde Nos proteja Para que Deus Tenha misericórdia de nós Nós vamos ser Segundo o Espírito Para que Jesus Cristo Toque os nossos corações E nos faça ver A sua bondade Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Nós estamos aqui Pai Sim meu Deus Senhor tu sabes Que nós somos frágeis Fraquinhos Mas tu sabes também Que nós te amamos Ah Deus O Senhor sabe O Senhor sabe O quanto nós amamos O Senhor E o quanto nós desejamos Está na sua presença Meu Pai Por isso Pai querido Deus amado Nós estamos aqui Pedindo Pai Em nome de Jesus Sim meu Deus Em teu nome Que o Senhor possa Deus Tocar os nossos corações Senhor fazer morada Em cada um de nós Sim meu Deus Nos fortalecendo Deus A cada dia Para que possamos Viver a alegria De estar na tua presença Pai Obrigado Senhor Sim meu Deus Obrigado Senhor Porque o Senhor Tem nos compreendido As nossas fraquezas E a tua mão Tem estado estendida Para nos socorrer Pai Pai querido Deus amado Fortalece o teu povo Deus na caminhada da vida Sim Abençoa Deus Poderosamente Cada um dos irmãos E irmãs Que estão aqui conosco Nesta oração da manhã Que possam sentir A tua presença Viver Senhor Na tua presença Fazendo aquilo Que agrada O teu coração Pai Quebra todo o laço Sim meu Deus Destrói toda a maldade Desmancha-se os laços Do inimigo Para tentar minar A fé do teu povo Pai Deus eu te peço No nome de Jesus Em teu nome Senhor Que o Senhor Possa abençoar Senhor Os nossos dizimistos Os nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor No coração Mantenha a tua obra Avançando A pão da vida A igreja do amor Sim meu Pai Que abençoa a casa Do Pai Senhor Os que tem votos E propósitos Os que desejam Ajudar esta obra E todos que oram Reconhecendo que esta obra É uma obra Nascida no teu coração Abençoa meu Deus A todos Abençoa Poderosamente Paizinho No teu nome No nome santo De Jesus Cristo E nós falamos Amém 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 Jesus Eita glória Amém Paizinho querido Deus amado Glória a Deus Muito bem amados Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Faça o índice de Jesus Nós agradecemos Hoje é dia 5 de dezembro De 2023 Sexta-feira Deus abençoe Essa terça-feira Hoje tem O Pontos que clama Pastora Não a gente vai Assim como está tendo Uma reforma A próxima semana Vai voltar tudo normal Em nome de Jesus Amém Para a glória Do Senhor Jesus Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Olha Bom dia Beijo no coração Deus abençoe a igreja Bom dia Jesus Com o pastor Gabriel Batli O pastor Chico Chagas E a pastora Ângela Com o culto no lar Eita Jesus Dê o seu like Diga Jesus Eu te amo Inscreva-se no canal E compartilhe Continue conosco Deus abençoe Muito obrigado irmãos Abraço carinhoso E um beijo carinhoso Nas nossas ovelhas Muito obrigado Amar é amar Amar é amar